O Paraná tem aproximadamente 25 mil urnas eletrônicas que vão ser levadas aos 4.700 locais de votação segundo o Tribunal Regional Eleitoral. Todas já estão prontas para a eleição deste domingo. Olha só. Elas estão embaladas e vão ser levadas aos locais de votação a partir das 7 horas da manhã deste sábado. Em Curitiba, o transporte é feito em 69 veículos dos Correios. Já passaram sim por aquela fase de carga, estão lacradas com os lacres assinados pelo juiz, pelo promotor, pelas autoridades fiscalizadoras, partidos. Todos já participaram desse processo e agora estão todas aqui separadas e embaladas. Em setembro, o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná fez o teste de integridade em 27 delas após serem sorteadas e escolhidas. Os trabalhos foram conduzidos pela Comissão da Auditoria da Votação Eletrônica do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Ao todo, o Paraná tem 8.475.000 pessoas aptas a votar em 399 municípios com 186 zonas eleitorais. São pouco mais de 4.700 locais de votação, 25.800 sessões eleitorais. São 29.947 urnas eletrônicas. Para votar, é preciso apresentar um documento de identidade com foto, como RG, CNH, certificado de reservista, carteira de trabalho, passaporte ou carteira de categoria profissional reconhecida por lei. As eleições deste domingo ocorrem das 8 da manhã até as 5 horas da tarde. Mas é bom não deixar para a última hora, porque 5 horas vai ser feito o fechamento dos portões, então a gente sabe que as pessoas mais idosas geralmente vão um pouco mais cedo. E como você falou no início, são 5 candidatos, tem a questão dos números, da colinha, desse delay para que a urna finalmente faça a confirmação do seu voto. Então é interessante que não deixe para a última hora, para que tudo corra o mais rápido possível. Até as 5 horas podemos escolher os nossos candidatos.